Olá, olá para todos que nos acompanham. Olha, essa é a quinta semana de conciliação de ações trabalhistas. Só aqui em Goiânia já são mais de 3.400 audiências de conciliação agendadas, mas ainda é possível que outras pessoas que tenham processo em tramitação também consigam participar dessa semana de conciliação. Eu vou conversar agora com o juiz Fabiano Coelho para dar mais detalhes para a gente. Doutor, como as pessoas podem fazer então para ainda participar dessa semana de conciliação? Boa tarde. As pessoas que não têm... Primeiro tem que ter um processo na Justiça do Trabalho. Então, tendo o processo, pode conversar com o advogado ou se a pessoa não tiver advogado, ela pode ela mesma procurar os SEJUSC, que são os centros de conciliação no Foro Trabalhista de Goiânia, Aparecida e Rio Verde. E onde não tiver SEJUSC, a própria Vara do Trabalho do interior está orientada a receber essas pessoas e tentar agendar ainda para essa semana a audiência de conciliação no processo. Qual é o principal objetivo dessa semana? É resolver o maior número de processos possíveis, por um lado, e por outro lado é uma ação educativa, para mostrar para as partes, para as empresas, para os trabalhadores, advogados, as vantagens de resolver o processo por conciliação. Tem algum limite de valor ou de causa? De repente, quem está em casa fica com essa dúvida. Qualquer processo pode ser conciliado nessa semana. Desde aquele processo que o trabalhador acabou de entrar, nem teve a audiência, a primeira audiência ainda do processo, como pode ser um processo que está em fase de recurso ou que já resolveu, que está em fase de execução. Às vezes é melhor fazer um acordo, ainda que não receba todo o valor da condenação, para resolver o processo logo. A vantagem seria essa. Muito obrigada, senhor, pela participação, sucesso aí no trabalho. Voltamos com vocês aí no estúdio.